Vamos começar mais uma novelinha pra marcha agora com vocês, clandestinos aí de lá, diretamente da terra da tia Beth. Já tô fazendo a minha checagem já, tudo de boa, né, antes de começar a trabalhar. E eu, só pra tirar dúvidas, né, o pessoal fica invocado com o meu eixo. Com esse eixo aí, ó, tá vendo? A tração é naquele de trás e esse eixo aqui, né, o pessoal pergunta muito dele. Não é trucado, é trucado, não é trucado, mas é trucado, não, não é trucado, porque pra ser trucado tem que ser daquele outro modo lá, que não sei o que, que é trucado, não sei mais o que, não é trucado, não é trucado e não sei o que, e truque seis mil, ladrão. Deixa eu tirar aqui, ó, vou mostrar só pra vocês aqui, já deveria tá indo embora já, né, mas a novela pra marcha a gente, opa, a gente faz um esforço, né. Olha aí, ó, ele não é direcional, o pessoal fala direto aí, ah, é o eixo direcional, então não é trucado. Vocês tão vendo aí, ó? Suspensão, né, ah, tudo mais, né. Olha aí. Lá de lá, aquele lá de lá também, ó. Olha lá. Esse daqui, aquele lá também, olha lá. Praticamente, esse daqui, ele, ele não é direcional, ele é fixo, né, ele é um eixo fixo. Pra que que serve? Pra carregar mais peso. Mas pode ser simples, né. Todo eixo a mais de um caminhão, é pra suportar mais peso, né. Não tem explicações astronômicas, né, ou explicações científicas, né. Ah, tem alguns, ah, que o pessoal vê aí nos vídeos aí, que essa roda dele é pequenininha, né. Ah, ou seja, pelo que me foi falado, né, ele, ele suporta duas toneladas em menos. Ou seja, essa combinação aqui, né, seis por dois, são quarenta e quatro toneladas, né. Eu, eu, nesse, nessa, nesse cavalo aqui, a gente pode puxar quarenta e quatro toneladas. Ah, aquele outro pequenininho, né, um colega nosso e tinha, aqui no pátio aqui, só que o cara não tá aqui hoje. Eu ia filmar pra vocês. É quarenta e duas. O cavalo normal, né, ou seja, sem esse eixo aqui, só com aquele eixo lá atrás, lá, né, a tração normal, igual tem lá, muito lá na Itália, né, ou no resto da Europa, ah, ele é quarenta toneladas. Então, é o máximo que eles, que eles podem puxar, né. Deixa eu voltar pra cá, pra gente se... Vou puxar de volta ali. Se puxar aqui, vai ficar a minha torta, não vai ser de boa, só pra falar. Tem que ver, não é quieto? Tem que ver, não é quieto? Esse aqui se perder, esse aqui, o Capitão Bozá falou que é 120 conto, né, eu já perdi umas duas dessas aí, já. Então, como eu não tô querendo me perder mais, quer muito dinheiro, mas coloca ela certinha. Outra novidade, olha aí. Eu tinha falado no outro vídeo, mas eu não editei ele ainda, né. O papai de Efe colocou os adesivos. Primeiro que a gente tava esperando, ó, apesar que ela é 2014, né. É, tá todo adesivado lá em cima, lá. Perguntaram, né, mas esse adesivo o cara não vai botar o nome dele no negócio, não? Essa aqui era a dele também, ó. Dave Band. Ele vende essas carretas velhas aí pra um pessoal da África. Tem esse pessoalzinho. É lá da África, né, são africanos eles. E eles pegam essas carretas, tá aqui, velhas, né, e enchem ela de de móveis. Móveis, roupa, tudo quanto é tipo de bagulheira, né, eles colocam aí dentro, né. Eles vão juntando ali, vão colocando ali dentro e depois eles levam pro porto aqui, né, e mandam pra África. Ou seja, lixo pra alguns aqui é tesouro pra eles lá, né. Aí eles ficam aqui direto, eles colocam os gizos não estão aí, né, mas eles ficam parados aqui do lado. Aí é onde tá esse cavalo aí, ó. E... para um caminhãozinho, né, que eles vão desvaziando as casas e os lugares aí. Aí para aí onde tá esse caminhãozinho, esse cavalo aqui, né, e vai descarregando e vai carregando essa carreta aqui. Olha, ele tá no retrovisor aí. E eu vou vamos tocar até ali na... deixar pregado aqui. Não gosto de filmar com ela aqui não, porque ela vai tremer muito, né. Só até ali na... na saída, depois a gente encerra aí o vídeo. Então, não sei se já deu pra tirar aí a... a dúvida, né. Não é eixo direcional, né. Ele é fixo. Ele é um eixo fixo. E qualquer eixo a mais, né, o pessoal... Ah, mas as carretas também gostam, essa carreta aí que tá aí, ó. é pneu síngulo, né. Pelo peso que ela tem que carregar, né, esses pneus símbolos aí já dá, né. Não tem necessidade de ser duplo, né. Ou seja, é despesa a mais. Se tiver já que carregar muito peso, né, mais peso... Aí os pneus ficam, né, fica duplo, né. Mas aqui não tem a necessidade, né, que é 28 toneladas. Pra fazer a combinação, 27, 28 toneladas, né. Dependendo da carreta. Aquela prancha minha que é levinha, né. A carga é 28, né. Que com o conjunto, né, de cavalo e prancha vazia, geralmente dá ali em torno a 15, 16, 14, varia, né. O peso dela, né. Então, assim, aí a gente pode carregar uma carga aí de 28 toneladas pra fechar as 44 presos brutos total, né. Sem aquele eixo ali, né. Aí eu não poderia carregar as 44, eu deveria carregar 40, né. Aquele pequenininho lá que tem a rodinha pequenininha, né. Pelo que me foi dito. Eu achava que era 44 também, mas o rapaz falou pra mim que não, era 42. É uma combinação de 42 toneladas. E aqui na Inglaterra, eles, eles, eles compram muito, assim, né. A maioria deles, né. A maioria das empresas pega tudo cavalo, assim, né. Ah, na frente tá passando lá. Deixa eu tirar a câmera daqui que ela vai ficar balançando demais, né. Olha lá, passou um lá. Na prancha, né. E a geladeira, ela... A carga é um pouco menos, porque, obviamente, né, a... A geladeira em si, ela é mais pesada, né. Vazia, né. Então, o peso... O peso da carga é menos, né. E aqui, hoje, a gente tá indo aqui no supermercado, aqui, carregar, né. Vamos ali fazer uma carga. Aí, o Mercedesinho, né, ó. Se vocês prestarem atenção lá, tá vendo, ó. Trocado com o eixo single, né. O eixo, o pneu single, né. Então, é questão de peso. Viu mais pneu e viu mais eixo, é sinal que vai puxar mais peso, né. Não é porque é mais bonito, porque é isso, porque é aquilo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, é por questão de peso, né. Onde tem mais eixo e mais pneu, é sinal que vai puxar mais peso, né. Só. A explicação é essa. Mais pneu, mais eixo, mais peso. Menos pneu, menos eixo, menos peso. Essa é a explicação. O scanner, aquele que eu dirigi ali na TNT, aquele V8, né, 580, aquele antigo, ele tinha direcional, né. Aquele eixo ali, né, esse aqui é fixo, né. Aquele lá do scanner era direcional, né. Era móvel, né. Mas a função, né. A funcionalidade é sempre a mesma, né. Deixa eu parar aqui nesse posto aqui, que eu tenho que colocar uma... Recarregar a luz lá de casa, né. A luz e o gás, que aqui a gente coloca numa chavinha. Aí eu paro nesse posto aí. Aí eles recarregam pra mim, né. Porque aqui eu não tenho conta aqui, né. Eu tenho a... Uma chavinha. E um cartão. Aí eu vou recarregando. Simplesmente assim, tá. Só encostar aqui mesmo. Ou melhor. Vamos parar aqui do lado desse aqui, ó. Só que tô só com o cavalo mesmo, depois é só sair. Aí, galera. Curtiu já sabe, né. Like pra fortalecer a amizade. É nóis aí, forever. Espero ter tirado as suas dúvidas. E... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Mas como assim chavinha, cara? Como é que é esse negócio aí da chavinha, hein. Esse pra... Pra colocar... Luz. Esse aqui, ó. Esse aqui é o do gás. Tipo, a gente não tem talão, né. Não chega talão aqui. Você chega ali dentro do posto ali e faz assim... Põe em 30 contas aí. Vai lá e põe. Aí em casa tem um reloginho. Você põe dentro. Aí os 30 do cartão vai pro relógio. Aí começa a contar o gás. E esse daqui é o da energia. Aí, ó. Dá pra ver... Tá. É da energia. Também não chega a conta, né. Não tem conta em casa, né. Recarregou. Tem um chip aí, ó. Põe em 10, 20 contas aqui. Que a energia aqui é baratinha, né. E chega em casa. Tem um reloginho lá. Põe dentro do reloginho. Ele recarrega. Tem a opção de conta também, né. Mas... Pra mim isso aqui é mais prático, né. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida. Tamo junto. Cadê o frágil? Vamos ter que mostrar o frágil. O pessoal pergunta sempre do frágil, né. Fuma ou não fuma, Frajola? Fuma, ó.